E na manhã desta quinta-feira o site Araguaia Notícias esteve aqui em frente ao CECAP acompanhando a entrega dessas ambulâncias que vocês estão vendo aqui. São veículos modernos, um foi conquistado pelo deputado Dr. Eugênio, que é o grande parceiro da região do Araguaia, e a outra ambulância pelo deputado Dilmar Dal Bosco, que atua muito na área do turismo em Barra do Garças e é líder do governo Mauro Mendes na Assembleia. Está aqui ó, as ambulâncias. Além destas, tem também um veículo aqui da Secretaria de Planejamento que você está acompanhando pelo Araguaia Notícias. Quero agradecer aqui a presença do deputado Dilmar. Sempre fui parceiro de primeira hora de Barra do Garças. A maioria dos eventos que o Elcio Mendes trouxe não só para Barra do Garças, mas para toda a região, foram recursos destinados pelo nosso deputado Dilmar. É a oportunidade de todos nós agradecermos pelo trabalho prestado e hoje estamos entregando uma ambulância e também uma ambulância que será destinada ao atendimento da UPA para dar mais qualidade para os nossos pacientes que são removidos ou para Cuiabá ou até mesmo para o nosso pronto-socorro. Também com a emenda do deputado Dilmar, está sendo entregue um veículo que será destinado à Secretaria de Planejamento para que nós possamos avançar ainda mais na regularização fundiária do nosso município. Também estamos entregando uma ambulância com destinação do deputado Dr. Eugênio, também parceiro do município e um veículo destinado à agricultura familiar. Para mim é um grande prazer voltar aqui em Barra do Garças. Tenho que agradecer especialmente realmente ao vereador secreto, que é um grande companheiro, acreditou no meu trabalho, levou meu nome novamente aí no período que é permitido pela legislação para novamente estar deputado estadual. Agradecer ao Elcio, grande companheiro e amigo, mas principalmente agradecer ao governador Mauro Mendes. O governador Mauro Mendes tem um olhar muito forte a esta região, quer ajudar esta região. Nós temos obras em todos os cantos. Ontem à noite eu liguei ao meu irmão, meu amigo, o deputado Dr. Eugênio, que é um deputado muito atuante, tem ajudado muito o governo do estado de Mato Grosso. Eu tenho orgulho do deputado Dr. Eugênio pelo companheirismo, pela presteza. E hoje eu vim aqui, está a assessoria dele aqui, e eu vim aqui entregar a ambulância em meu nome, mas também a nome desse grande deputado, que é o deputado Dr. Eugênio. Então, tenho certeza, prefeito, de vossa excelência, e nós temos orgulho lá na Assembleia Legislativa, o governo do estado de Mato Grosso tem orgulho da sua administração. Gostaria de agradecer e parabenizar o deputado Dilmar Dal Bosco, que é um parceiro de Barra do Garças e de toda a região. O nosso deputado Eugênio também, daqui do Vale da Araguaia. E parabenizar principalmente o prefeito, porque já foi diversas vezes com o prefeito em Cuiabá, ele passa gabinete por gabinete, vai no governo, vai no palácio, vai na secretaria, atrás de recursos. E hoje estamos executando esse sonho tão esperado para os barragarcenses, que é o quê? De estar melhorando aqui as ambulâncias, né? Vocês podem estar vendo que é uma ambulância de grande porte, que estará aí locomovendo para o hospital, aqui dentro da cidade, entre outros. Então fica aqui os meus parabéns para o prefeito Adilson, o deputado Dilmar Dal Bosco, o deputado Eugênio. É que a gente está entregando essa ambulância no dia de hoje, em nome do deputado estadual, doutor Eugênio. O deputado não pôde participar, o deputado está com um compromisso muito sério em demandas em Brasília, em relação à região da Araguaia. Mas a gente está aqui feliz, feliz com o doutor Rafael Joviano, que vai ter uma ambulância novinha para poder fazer o transporte interno de pacientes da UPA para o pronto-socorro, do pronto-socorro para a residência desses pacientes. A gente vê a luta na questão de saúde do nosso município. É uma cidade que é polo de saúde, então tem muitas demandas. Eu quero aqui agradecer imensamente o deputado Dilmar por ter colocado emenda aqui para o nosso município. O deputado Eugênio, que é um deputado aqui do Araguaia, sempre está preocupado com o nosso município. E hoje essas ambulâncias e esses carros aí vão dar uma melhor qualidade de atendimento para o morador do nosso município. Saúde de Barra do Gás recebendo uma ambulância hoje para a UPA e uma ambulância para o hospital. De maneira que a gente consiga dar mais conforto para transportar esses pacientes para poder salvar a vida. Realmente é muito importante essa ambulância para a gente lá na UPA. E agora também, como eu estou como diretor do pronto-socorro, também é importante essa ambulância para a gente lá no pronto-socorro. Isso vai trazer uma qualidade no atendimento dos nossos pacientes, né? E, assim, só tenho a agradecer a todos os deputados, aos vereadores que nos ajudaram aí com essas emendas, né? Para que tudo acontecesse.